Agora nós vamos para o último, que é essa aí, os garotos vi-os ontem. Grosseiramente dizendo, a gente não pensa assim, mas se eu fosse te perguntar, uma frase estruturalmente completa seria apenas vi-os. Nossa, ninguém faz uma frase dessa, pode até não fazer, mas contextualmente é possível. Nossa, você viu o Joãozinho Pedrinho? Nó, vi-os. Pronto. Estruturalmente essa frase vi-os tem o sujeito oculto eu, porque eu vi, não é nós vi, elas vi, não é isso. O sujeito de vi é o pronome eu. Sujeito oculto, desinencial, simples, não expresso, reticência, reticência, reticência. Então eu sei que o sujeito está ali, não está escrito, não está explícito, mas está na frase. Eu sei que vi um verbo de ação, eu realizei ação de ver, estou olhando, não é assim? Beleza, aquele é núcleo. E que o verbo ver, ele pede complemento. Ora, quem vê, vê alguma coisa. Eu vejo uma novela, eu vejo um filme, eu vejo... Quem vê, vê algo. Esse verbo pede complemento e é um complemento direto. Eu vejo o filme, eu vejo o jornal, não é verdade? Eu vejo o garoto. O complemento verbal, objeto direto dele está aí, o os. Nós sabemos lá na aula de pronome, vocês nem têm chance de ter esquecido isso, que o, a, os e as, quando complementos verbais eram sempre objetos diretos. Então, a estrutura vi, os, certíssimo, sujeito oculto, verbo vi e os, objeto direto. Vamos fazer análise disso aí? Vi é um verbo de ação, o os é um complemento verbal do tipo objeto direto. Se eu quiser aprofundar na análise, eu vou dizer que ontem está ligado ao verbo, indicando a circunstância de tempo em que a ação foi realizada. Ontem está aí para denotar tempo. Semanticamente, ele indica noção temporal. Ele seria um adverbo de tempo que exerceria a função de adjunto adverbial. Mas não é a minha preocupação isso agora, não. A minha preocupação é esse nome aí, objeto direto pleonástico. Puxa, nossa, tem gente que fala, puxa vida, professor, não vou falar palavrão, nós estamos aí em telinha, né? Mas a vontade que dá é essa mesmo. Na verdade, na verdade, nós sabemos que pleonasmo, a gente entende pleonasmo como sinônimo de pleonasmo semântico, de sentido. Mas não é só por aí, não. Quando eu digo assim para vocês, hemorragia de sangue, surpresa inesperada, mulher inteligente, você está dizendo informações óbvias. Se é surpresa, só pode ir inesperada. Se é hemorragia, só pode ser de sangue. Se é mulher, só pode ser inteligente. Mas, nessa construção, esse objeto direto pleonástico, ele não tem a ver com sentido. Porque, semanticamente, esse os garotos não é um termo acessório para a frase. O que é que eu estou dizendo para vocês? Quando eu digo vi os, você não vai saber se esse os são os garotos, os filmes, os desenhos. Você não sabe, semanticamente, o que significa esse os. O que me ajuda a interpretar esse os como os garotos é essa estrutura aí no início da frase. Acontece que a gramática chama isso de objeto direto pleonástico. Por quê? Seria um pleonástico, um pleonasmo sintático. Sintaticamente, esses garotos é um termo acessório, já que o objeto direto, o osso, já está ali representado na estrutura. Esse objeto direto pleonástico, ele tem, na verdade, ele é uma informação estruturalmente acessória. Ou seja, se eu retirar a frase, fica completa com o seu sujeito, com o seu verbo, com o seu complemento, mas semanticamente necessária. Ou seja, ele está ali para esclarecer o sentido. Eu não quero que vocês decorem esse nome. Eu não quero que vocês saibam isso de cor. Eu quero que vocês levem uma coisinha para vocês. Esse complemento verbal, ele será virgulado. Porque, na verdade, é como se fosse um aposto explicativo, não é? Não parece? Grosseiramente, vamos colocar tudo no mesmo pacote, porque o importante nesse questão é o uso da vírgula. Você concorda que esse osso garotos é uma informação que esclarece, que traz de uma forma mais específica esse objeto direto osso da frase? Portanto, leva no seu coraçãozinho. Esse objeto direto, ele tem que ser virgulado. Porque ele é uma explicação. E todo termo explicativo no português, nós vamos aprender mais à frente, que será virgulado. Explicação é termo que esclarece, que traz informação, que traz sentido. Portanto, deverá ser marcado dentro com um sinal de pontuação. É isso que eu preciso que vocês saibam. Vamos retomar bonitinho? Primeira informação, nós vamos ver isso na regência, mas eu quero que vocês já tenham isso na cabecinha de vocês. Só existe complemento verbal se o verbo for núcleo. Ora, o verbo tem que ser importante, ele tem que ser significativo, ele tem que ser o chefe para, como termo regente, importante, nuclear, exigir um complemento ou não para restringir sua significação. Nós vamos aprender lá na frente que não existe regência verbal para verbo de ligação. Porque o verbo tem que ser importante, tem que ser fundamental para haver a necessidade, para ele poder pedir ou não um complemento para restringir sua significação. O objeto direto, o núcleo do complemento verbal não tem preposição. O objeto indireto, o núcleo do complemento verbal é antecedido de preposição exigida pelo verbo. Presta atenção, se o verbo pedir de vai ser de, se o verbo pedir a vai ser a, se o verbo pedir com vai ser com e assim por diante. O verbo tem que mandar haver aquela preposição para que seja um objeto indireto. Já o direto preposicionado é diferente. O núcleo do complemento verbal até tem preposição, mas essa preposição não é exigida pelo verbo. Nós vamos ver lá na regência o porquê de haver essa preposição. Mas não é pela regência verbal. E o que eu preciso que vocês saibam daquele pleonástico é que é um termo acessório para estrutura. E se ele é acessório para estrutura, para frase, para construção, ele será pontuado, será virgulado. Muito tranquilo, não é?